Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre este momento tão importante na vida do nosso país. Uma grande floresta estava em chamas. Os animais, os insetos, as cobras ficaram desesperados e começaram a fugir do incêndio que os ameaçava de todos os lados. Alguns passarinhos, porém, não se desesperaram e não fugiram. Começaram a voar até o rio que corria a pouca distância da floresta e pulavam na água molhando bem suas asas. Voavam até onde havia chamas mais altas do incêndio e sacudiam as asas para deixar cair as gotas d'água. Ao ouvir aquela cena, o elefante começou a dizer Coitados, como vocês são passarinhos bobos. Pensam que vão poder apagar o incêndio como algumas gotinhas de água que trazem do rio? Mas um passarinho respondeu Nós estamos fazendo a nossa parte. Se todos fizessem a parte deles, o incêndio já estaria controlado. As eleições realizam-se no dia 5 de outubro E as comunidades já estão promovendo o encontro com candidatos. Alguns assuntos, entre os outros, devem ser incluídos nos debates. Empenho em debater o alfabetismo e assegurar a educação básica para crianças e adolescentes. Atenção maior à saúde, com promoção da medicina preventiva, saneamento básico, tratamento de água, esforço para garantir moradia para todos. A casa é importante para a união e a estabilidade familiar. O eleitor consciente deve conhecer o passado de seu candidato e averiguar se o discurso e a prática por ele apresentados se conformam aos valores da ética e do bem comum. É preciso também exercer a missão profética de todo eleitor e manter uma atitude de fiscalização e de vigilância. Diante de irregularidades, é necessário denunciar. O silêncio e a omissão também são responsáveis pela deterioração da democracia. Interessar-se pela política é procurar discutir os problemas com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho e na comunidade. Ler jornais, ouvir noticiários, tentar entender o que está acontecendo no país, no Estado, no município. Formar opinião a respeito e não comprar a notícia como ela é vendida. Estas são atitudes cidadãs. É bom nós refletirmos. Qual é a importância das eleições deste ano? Quais são os assuntos que devem ser tratados com os cidadãos? E aqui voltamos de novo a falar sobre a coalição democrática pela reforma política e as eleições limpas. Trata-se deste movimento apartidário, que reúne umas centenas de entidades organizadas da sociedade civil, entre elas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que coordenam os trabalhos com vistas a promover a urgente, necessária e indispensável reforma política no Brasil, depois de várias tentativas frustradas no Congresso Nacional. O projeto de lei se resume, como já dizia, em quatro itens importantes, que sendo implementados poderão modificar o quadro político no nosso país, recuperando das mazelas que o afetam severamente e qualificando, antes de tudo, afastar o poder econômico das eleições, pela proibição do financiamento de empresas a candidatos aos cargos políticos. Segundo, implementar a eleição em dois turnos. O primeiro é o primeiro para os eleitores escolherem um programa, o segundo para escolherem as pessoas que ocuparão os cargos políticos. Terceiro, aumentar a participação das mulheres, que hoje somam 53% dos eleitores e somam apenas 8% nas funções políticas. Em seguida, melhorar e qualificar a participação do povo brasileiro nas principais decisões do Brasil, através da regulamentação do plebiscito, referendo e projeto de lei de iniciativa popular, mesclando a democracia representativa com a democracia participativa. E a Conferência Nacional do Brasil está empenhada neste projeto. O plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político tem como finalidade recolher votos da população, dizendo sim à instalação de uma Assembleia Nacional, constitucional constituinte para mudar o sistema político no Brasil. A justificativa do plebiscito popular é a constatação de que a política não pode mais continuar como está no Brasil. Este plebiscito é popular, ou seja, ele tem valor político, pedagógico, não legal. Ele serve para pressionar as instâncias governamentais e convocar um plebiscito oficial, com valor legal, para ouvir a população sobre a convocação de uma constituinte, para alterar o sistema político. A coalição pela reforma política e a coordenação do plebiscito popular coletarão assinaturas e votos conjuntamente. Agora, foi na semana passada, mas também nesta outra semana. Cada iniciativa vai continuar o seu caminho até coletar todos estes votos. Afinal, precisamos do seu voto, do seu apoio, que você possa sentir a urgência e a importância de mudar o sistema político em nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.